Olá, meu terceiro ano, gente! Cadê a animação desse povo? Cadê os likes, gente? Cadê os comentários de vocês? Passa lá, já foi... Não. Eu, sinceramente... Será, gente, que ainda tem gente que não se inscreveu no canal da Seduc? Eu não tô nem acreditando, né? Tá. O meu terceiro ano, não. Meu terceiro ano, eu tenho certeza que todo mundo aqui já se inscreveu no canal da Seduc, já ativou o sininho das notificações e, com certeza, já passou aqui embaixo, já curtiu esse vídeo, já deixou um comentário com um beijo maravilhoso aqui pra gente, né? Pois é, eu tenho certeza aqui desse meu terceiro ano. Inclusive, né, também sei que todo mundo já botou a preguiça pra bem longe aqui dessa aula, porque aqui, não. Não é local de preguiça. Só peraí ainda que a Paquita trouxe café pra Pró, Pró Suzana, gente. E que amou? Cafézinho. Quem aceita aí? Pois é, né? Porque café que é pra animar. E eu tô igual aquele menino lá do TikTok. Quer café? Eu quero café. Pois é, Pró Maria é apaixonada por café e as aulas dela que são regadas a café. E vocês? Quer café? Quer café? Quem aí aceita um cafezinho? Daqui a pouco a Pró vai tomar o café, mas depois que a aula acabar, tá? Passou o intervalo, a gente vai começar a nossa aula aqui. A Pró vai abrir o slide pra vocês. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Já está compartilhado. É. Bom, o tema da nossa aula, né? Vamos continuar com a nossa temática. E qual a nossa temática? Olha, o povo africano. Se encantaram aí, ficaram curiosos, tentaram imaginar. Ai, meu Deus. Que bacana. Que continente aí, né? Cheio de surpresa e de maravilhas. E vamos aprender ainda mais. Bom, o povo africano e a agricultura. Todo mundo sabe o que é agricultura aqui, não é isso? Olha, se é pecuária, tem a ver com quem? Tem com os bichinhos, mas se é agricultura, tem a ver com as plantinhas, gente. Bom, e fora isso, também vamos aprender cálculo por estimativa e aproximação. O que é estimativa e aproximação? Hum, vamos aprender aqui hoje. Pois é, nossa aula de número 78. Eu estou sentindo, gente. Eu estou sentindo. A aula de número 100 está chegando. Bom, e quem será essa aula de número 100? Qual será a nossa área de conhecimento, né? Mas a festa é garantida, porque com Pró-Maria é festa na certa. Vamos lá, Pró-Maria. Pró-Maria, mais uma vez com esse terceiro ano lindo e maravilhoso, cheio de animação, todo mundo empolgado. Vamos lá? Vamos começar mais uma aula. Bom, vamos começar aqui falando da agricultura. Pois é, gente. A agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes nos países africanos. E essa atividade é desenvolvida desde a civilização egípcia. Lembram? Inclusive, a Pró já sabe até o sinal dos egípcios. Já aprendeu aí do outro percurso. Bom, a agricultura, lembra? Agricultura é o quê? Plantinhas. Lembra bem. Agricultura, plantinha, pecuária, bichinhos. Agricultura, plantinhas, pecuárias, pecuárias, pecuária, bichinho. Não esqueçam disso. Então, olha só, aprendemos, vamos aprender hoje que a agricultura é o quê? Uma atividade econômica muito importante. Mas não é importante só hoje. Detalhe, é importante, olha, desde o desenvolvimento da civilização egípcia. E, gente, eu falei com vocês quando a gente aprocitou para vocês a primeira vez os egípcios. Grava esse nome porque vai aparecer várias vezes nas nossas aulas, tá? Quem quiser pesquisar, olha vídeo no YouTube, porque nem todo vídeo a própria pode passar aqui para vocês porque não tem licença e autorização. Mas vocês podem assistir aí na casa de vocês, procurem vídeos sobre o Egito e vocês vão ficar maravilhados. Que civilização, que povo fantástico, né? Vamos começar. Bom, acredite, os egípcios, fora o fato engenhoso deles construírem aquelas pirâmides, porque eu olho e digo, gente, que engenharia fantástica. Como é que naquele tempo eles conseguiam fazer aquilo ali? Pois é, os egípcios, eles plantavam nas margens do rio Nilo. E que vocês já sabem quem é o rio Nilo, maior rio do mundo. Briga com quem, com o Brasil, pá, 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 aquela resinha e tal. Mas quem é o maior rio? Rio Nilo. E aí, os egípcios, eles já plantavam ali as margens do rio Nilo. E o que é que eles plantavam? Cereais, como o trigo duro e a cevada. Sabem o que é isso? Trigo, lima e pão, farinha de trigo, pá. Pois é. Bom, mas também cultivavam outras coisas, como tâmara. As coisas chicas. Tâmara, que é um negócio que você compra seco, é doce e enjoado. Ervilhas, que você já conhece aí, que tem ervilha em nata, tem ervilha em grãos. Linho, que eles utilizavam aí para poder fazer papel. Péu, algodão, vocês sabem o que é, papiro, mamona, lótus, que é uma planta aquática de sementes comestíveis, figos, uvas e rabonetes. Ou seja, ela tinha uma alimentação bem equilibrada aí, só coisa fina e bacana. Pois é. E aí, eles já faziam, já plantavam isso aí, as margens do rio Nilo. E a gente vai aprender o porquê que eles escolheram aí as margens do rio Nilo para essas plantações. Bom, o tamanho do Nilo está diretamente associado à sua importância para a sociedade africana. Opa, está diretamente associado ao tamanho do rio à importância. Bom, a Pró falou que o rio Nilo, grande ou pequeno, e aí o rio Nilo, ele é grande ou pequeno. Todo mundo sabe que o rio Nilo era o quê? A Pró falou, o maior rio do mundo. Se ele é o maior rio do mundo, ele só pode ser o quê? Grande. Não é isso, gente? Então, o rio é grande e a importância dele também é o quê? Grande. Bom, em termos históricos, ele foi essencial, gente, para o desenvolvimento de uma das civilizações mais intrigantes e enigmáticas. A civilização egípcia. Por quê? Enigmática, por quê? Intrigantes, por conta das pirâmides e por conta de toda a organização. Gente, eles. Olha, lembra do calendário? Pois é. Calendário. As três estações que eles já tinham pensado lá, né? Eles já tinham feito essa divisão de estações. Vamos lá. Só que a Pró falou aqui. Calendário. As estações. Olha só, né? A Pró falou aí sobre o quê? Olha, a agricultura. A Pró só falou dos egípcios por isso aqui. Lembra da questão do sol? Pois é. A Pró, inclusive, hoje falou das pirâmides. Vocês conseguem imaginar como que, naquele tempo, eles conseguiram construir aquela forma geométrica espacial? Porque se construir, gente, uma de papel já é difícil. Imagine construir aquilo ali com blocos e mais blocos, né? Então, vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre os egípcios, né? Bom, olha só. No período de junho a setembro, porque lembra aí do calendário que eles já tinham essa ideia aí de divisão, ocorrem muitas chuvas, né? Na região da nascente do Rio Nilo. Isso provoca o quê? Um grande aumento da quantidade de águas no rio, gerando inundações nas margens. E aí a gente vai parar aqui nessa imagem. Eles construíam isso aqui, olha, para tirar essa água, olha, e a água vinha por aqui para poder molhar e irrigar tudo isso aqui. Então, eles também inventaram essa ideia de irrigação. Creiam. Fantásticos. Quando as águas baixam, né? Porque a água subia, eles só tiravam essa água aí para poder levar para outros lugares, fazer essa espécie, esses canais de irrigação. Mas, quando a água baixava, o rio, ele deixava sobre a terra uma camada de húmus, né? Que é um fertilizante orgânico natural, uma espécie de limo, na verdade. Que deixava essa terra da margem aí do rio muito fértil. Terra fértil. Para quem não sabe o que é fértil, é só lembrar daquela aula caprador de solo. E aí, por sinal, como é que está o feijão de vocês? Não tem que trazer o feijão para mostrar para vocês como é que está o da gente aqui. Pois é. E aí, essa terra fértil é o solo rico em nutrientes, né? E aí, como ele é rico em nutrientes, né? Ele vai ser excelente para quê? Para a prática agrícola, para plantio de plantinhas. E que, obviamente, que vão servir para a alimentação depois. Bom, o Nilo, esse rio tão importante, longo, que deixava aí o húmus para o plantio. Bom, o Nilo, ele passa por dez países africanos, né? Bom, até desaguar no mar Mediterrâneo, por meio de uma fós no Egito. Seu tamanho contribui diretamente para que faça parte da principal bacia hidrográfica do continente. O que é uma bacia hidrográfica? Uma reunião ali de rios. O que faz dele algo impressionante. O rio Nilo, de fato, né? Além de ser o maior do mundo, ele é impressionante. Por conta, né? De tudo que ele proporcionou aí para o continente africano. Bom, o clima e, principalmente, para o Egito. Que fique claro. O clima árido e seco do Egito torna a sua ocupação um grande desafio. Mas, graças ao rio e às suas cheias fertilizantes, porque a cheia vinha, a água... Olha só como eles pensaram de uma forma muito organizada. A cheia vinha, eles utilizavam a água para molhar regiões mais distantes. Vinha seca, eles plantavam ali a margem do rio. Mas eles não plantavam coisas que, quando o rio viesse a encher, fosse perder a plantação, não. Eles, inclusive, cronometravam. Eles sabiam o tempo daquelas coisas, que elas iriam crescer e tal. E que eles não iriam perder aquilo com a cheia do Nilo. Então, tudo era muito organizado. Então, eles tinham essa ideia de tempo muito, muito organizada. E as engenharias que eles faziam. Bom, as cheias, né? As cheias de quem? Do Nilo. Movimentam os nutrientes do rio. Trazendo à tona, durante o período de estiagem, grande quantidade de humus e adubo natural. Porque, pensa bem, o rio vai subir. Quando o rio sobe, junto com esta água, sobe também o quê? Olha, ó. Outras coisas, não é isso? Sobe o quê? Os nutrientes. Ó, porque a água, ela fica estática. A água, ó, a água, ela se move. E aí, esses nutrientes vêm, né? Essa grande quantidade de humus e desse adubo natural. Mas, e aí? E por quê, né? As pessoas resolveram plantar. Porque perceberam que ali era o quê? O solo rico. E aí, será que foram só os egípcios que resolveram fazer isso? Ou outras, né? Civilizações, outros povos. Bom, é aí que vem a próxima informação. Várias cidades, né? Importantes dos países são formadas aonde? Próximo aos rios. Primeiro, né? Solo fértil. Se o solo é fértil, obviamente que vão ter, é o quê? Árvores que não precisam nem ser plantadas pelo homem, mas que já estão ali na natureza. Então, eles começaram a perceber o seguinte, que ali tinha água, tinha alimento, né? E que ali as plantações e os animais, eles iriam querer se desenvolver. Então, por isso que as margens do rio Nilo tem aí várias cidades muito importantes, né? Ou as margens, ou em áreas bem próximas, né? Que descem aí para usufruir desse rio. Bom, estudos históricos apontam que as margens do rio Nilo, né? Foram ocupadas desde o período paleolítico. Ou seja, não foi só os egípcios. Os egípcios já vieram depois, antes deles, né? Antes dos egípcios, já tinha gente que já tinha tido, ó, Vamos ficar aqui perto do rio Nilo, porque aqui, colar que é sucesso. Vamos colar aqui no rio Nilo, vamos colar nele. Cola que é sucesso. Pois é, as árvores próximas do rio dispunham aí de variedade frutífera, proporcionando fartura para os grupos humanos, que nessa época ainda não praticavam agricultura. Eu lembro que a Pró falou que nem tudo que estava ali as margens do rio Nilo, na verdade, tinha sido plantado pelo homem. Então, o homem ainda não tinha despertado para essa ideia de que ele poderia plantar, né? Porque plantando, ele poderia aí ter mais alimento. Então, ele ainda não tinha essa ideia de agricultura. Então, o que ele fazia? Ele consumia o que estava na natureza. E aí, ele observou massa que na beirada desse rio aqui tem umas árvores que estão dando bastante alimento. Vamos ficar por aqui. A questão da lógica, né, gente? Se eu estou vendo que aquela árvore ali, que aquela região possui várias árvores que vão me dar alimento, eu vou ficar ali. Eu não vou procurar ir para um lugar onde eu vou ficar com fome. Não mesmo, né? De jeito nenhum. Então, vamos seguir. Bom, os egípcios, né, como a Pró já falou para vocês, né, tiveram grande importância para o desenvolvimento da matemática. Estava segurando a informação, quase que eu solto lá atrás. Pois é, não só, né, a questão das pirâmides, né, dos cálculos que eles faziam. Mas creiam, né, esse cálculo aí da divisão do ano, de quantos dias tinha o ano, né, essa questão do pôr do sol, tudo isso que eles observavam. Os egípcios também tiveram uma grande importância para o desenvolvimento da matemática, né? Pois, gente, foram eles quem criaram os primeiros símbolos para representar números. Então, várias vezes vão vir para falar, os egípcios foram os primeiros. Os egípcios foram os primeiros. E os egípcios, eles foram os primeiros aí, né, a criarem os primeiros símbolos para representar números. Curiosos para conhecer esses símbolos? Pois é, vamos conhecer daqui. Aqui, ó, na verdade, já estão aqui. O sistema de numeração utilizado pelos egípcios era o sistema de agrupamento simples com base 10. Como assim, pró? Era de 10 em 10. Então, 10, 10, 10, eles agrupavam, formou 10, dezena, né? Eles não tinham, obviamente, esse termo de dezena. Mas é para lembrar para vocês, né, dezena, 10. Então, o que é que os egípcios tinham pensado, né? Em um sistema de numeração. Mas esse sistema de numeração, ele era o quê? De 10 em 10. Bom, pró, e aí? Como é que eu vou fazer um cálculo, se é de 10 em 10? Por aproximação, por aproximação. Mas para lá no início do material, a pró disse o seguinte, que a gente não ia aprender só aproximação. Ia aprender estimativa também. Vocês já viram, né, na TV, alguém falar assim, ó, Estima-se que tinham tantas pessoas em tal evento. Estima-se que... Por quê? Porque não se tem a exatidão. É uma estimativa. Como, por exemplo, né? Dentro desse espaço. Se eu digo para vocês, olha, aqui nos estúdios do Maestro Miro, nós temos, nós possuímos, né? 10 estúdios. Em cada estúdio, né, geralmente grava um professor. Beleza. 10 estúdios, cada estúdio um professor. E aí eu digo, olha, hoje eu fui gravar e todos os estúdios estavam ocupados. Estima-se que tinham quantos professores aqui? Se são 10 em cada um, ó, 10 professores. Certo? Até porque um professor não teria como gravar em duas salas ao mesmo tempo. Então, estimativa é você imaginar, né, a partir de alguns dados. Não é tirar os dados da sua cabeça e dizer assim, não, eu estimo isso. Estimativa seria isso, tá? Então, vamos continuar aqui. Bom, aí tem aqui. Determinados símbolos indicavam valores de 10, 100, não é isso? Mil, 10 mil, 100 mil. Por repetição desses símbolos, escrevia-se o número desejado. E aí tem esses aqui. Mas Próssia não falou que era de 10 em 10? Exatamente. Isso aqui surge depois, na verdade. Mas a princípio era isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. 2, 2 e 1. Então, esse U de cabeça pra baixo, na verdade, equivale a 10. Então, as contas eram por aproximação. Se deu 9, 9 tá mais próximo de quem? De 0 ou de 10. Então, você aproximava. E a prova vai explicar pra vocês essa questão da aproximação. Primeiro, vamos calcular por aproximação. Vou perguntar pra vocês. Aproximar. O que é que é aproximar? Se a Pró disse pra vocês, olha... Se aproxime. Vem aqui. Se aproxime pra você ficar o quê? Perto. Não é isso? Então, se eu tenho números, eu quero saber o quê? De onde eu estou mais perto. Então, é isso aí que consiste o cálculo por aproximação. Você vai calcular pensando naquilo que está mais perto daquele número. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Olha só. Vamos aqui pensar nisso aí que essa mocinha trouxe. 920. Bom, 920, ele está mais próximo de 900 ou de 1.000? Aí você pode pensar da seguinte maneira. Tá? Quantos numerais faltam pra eu chegar em 1.000? Ou quantos numerais eu falto pra chegar em 900? Se eu tivesse uma régua e eu fosse botar aqui, ele estaria mais próximo daqui ou de cá? Aí eu preciso pensar. A gente vai, inclusive, fazer aqui outra, né? Uma... Rememorar e relembrar. Uma questão do cálculo mental. Vamos pensar aqui. 20. Vamos tirar até o 900 e vamos pensar. O 20. Né? 20. Vamos pensar em dezenas. 10, 20. Né? Saí do 900. 10, 20. Dois... Ó, usei o quê? Dois dedinhos. Pra chegar no 1.000, quanto que eu vou ter? Ó, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ó. Três. Então, eu tô mais próximo de onde? De onde foi que eu tive espaço menor aí? Do 900. Então, ficou 920. Ele tá mais próximo de 900 do que de 1.000. Se fosse uma corrida, né? Se fosse uma corrida, eu parei ali no 20. É mais rápido eu voltar pro 900, eu continuar correndo até o 1.000. Eu voltar pro 900. Próximo número. 590. Gente, o 590, ele está mais próximo de 500 ou de 600? Vamos pensar de novo na corrida. 590. Se eu correr mais 10, eu chego no 600, certo? Mas eu tenho que voltar quantos aí pra poder chegar no 15? Tenho que voltar 90. Ou eu volto 90 ou eu corro 10. O que é que vai ser mais rápido? Ó, correr 10. Até porque, ó, chegar mais rápido aonde no 600. Falta pouco pra chegar em 600 e muito pra eu voltar no 500. Estão conseguindo entender mais ou menos qual é aqui a dinâmica? Olha só o próximo número. Aí agora já ficou bem, ó, já ficou bem mais difícil. 1.110. 1.110. 1.110. Ele vai estar mais próximo de 1.100 ou de 1.200? 1.100 ou 1.200. E aí? Olha só. 1.110. Ó, 10. Só fui 10. Eu tenho como voltar pra 1.100. Só 10. Mas pra chegar em 1.200 eu preciso de quanto? Eu preciso de... Ó, 90. Ó, 10. Pra chegar em 1.200, 1.110. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e, ó, mais 100, né? Isso? Mais uma centena. Pra formar mais uma centena eu ia precisar de quê? De 9. Então, ó, o caminho que eu vou percorrer é muito maior. Então, o certo é o quê? 1.110. Vamos continuar aqui. Vamos exercitar, né? Inclusive, quem quiser aí começar a anotar isso aí. Vou me arrumar aqui, né? Ficar pronta pra vocês. Quem quiser anotar isso aí, né? No caderno. É interessante. Olha só o que tem aí. Descubra o valor aproximado das operações. Certo? E aí a Pro trouxe, né? Algumas operações pra vocês. Bom, quais são os valores aproximados, né? Vamos começar a olhar aí. Vou até dar o tempo de vocês raciocinarem. Pensa aí nas continhas. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aí. O primeiro número que eu tenho é 220. Olha a minha continha. É 220 mais 800. 220 mais 800. Certo? Bom, 800, vamos tirar o 20 aí logo, né? Vamos fazer aquela conta que a gente já aprendeu, aquele cálculo mental. Então, 800 mais 200. 800, ó, mais 200. A cabeladinha desse que é pra levantar equivale a 100. 800, 900, 1000. Então, ficaria 1000 e 20. Por aproximação, 1000 e 20. Ele é mais próximo de 1000 ou ele é mais próximo de 1100? E aí? Pra onde é, né? Se eu tô ali no meio, pra onde é que eu tenho que caminhar mais? Voltar ou ir? Seria mais rápido que voltar esses 20, né? Essas 20 casinhas do que ter que andar aí mais 80. Vamos ver aqui, né? Olha, ele tá mais próximo do que do 1000. A Pró tá rolando ali, inclusive, que tem as continhas de menos. Eu espero que eu tenha feito o cálculo certo. Senão, a gente vai fazer aqui agora, ao vivo. Bom, o nosso próximo cálculo diz o seguinte. 110 mais 920. Vamos aí pensar nesse cálculo mental. Gente, fácil. É só a gente separar o quê? Olha, centena de centena e dezena de dezena. Nesses cálculos todos. Porque se vocês olharem aí os numerais, não tem o quê? Unidade. A gente tá trabalhando aqui, né? Unidade de milhar, que é 1000. A gente tem aí a centena e a o quê? Dezena. Então, vamos aqui. Somar centena com centena. 9 centenas e uma centena. 9 com 1? 10. Então, a gente vai pro milhar aí. Bom, e aí eu tenho 8 dezenas e uma dezena do lado de cá. 8 com 1? 9. Então, eu tenho o quê? 1.090, não é isso? Bom, 1.090, ele é mais próximo de mil ou ele é mais próximo de 1.100? E aí? Vamos ver? De 1.100. E por que a Pró tá fazendo isso? Olha, vamos lembrar. Aqui tem um sinalzinho de quem aqui? De quê? Ó, mais. E a Pró falou, olha, eu vi aqui agora que tem um sinalzinho de menos. Agora não, né? Porque a Pró tem tempo que fez esse material, nem o tom do tempo. Um pouquinho só. Próximo cálculo. 620 mais 410. 6 centenas, desculpa, e 4 centenas. 6 mais 4, gente, eu tenho 6, 6, mais 4, 6, 7, 8, 9, 10. Também dá 1.000. Mais, né? Vamos somar agora as dezenas. 20 e 10. Eu tenho 20 com mais 1, ó, das dezenas, ó. Dá o quê aqui? 30. Então eu teria 1.000 e 30. 1.000 e 30 é mais próximo do quê? E aí? Próximo de 1.000 ou próximo de 1.100? Pra onde é aí que eu caminho menos? Pra 1.000 ou pra 1.100? Vamos ver? Pra 1.000, ó. 1.000 e 30. Eu tenho que voltar 30 ou andar 70. Quem é maior, 30 ou 70? Próximo cálculo, agora é de menos, né? 1.000 e 10 menos 900. Vamos fazer o cálculo aqui. 900 nem tem dezena. Vamos fazer o cálculo só da centena. 1.000 é o quê? Quantas centenas? 10 centenas, não é isso? Ó, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500. 600, 700, 800, 900, 1.000. Então eu tenho aqui, cada dedinho desse representa o quê? Uma centena. Eu vou tirar 9 centenas, não é isso? Ó, tiro 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Sobrou quanto? 1. Não é isso? Então uma centena aqui é 100. 100, mas essas 10 unidades que estão... Ó, 10, ó, aqui, ó. Esses 10 unidades que estão aqui, dá o quê? Essa dezena. Ó, 110. 110 está mais próximo de 1.000? Ou está mais próximo de... Desculpa, 110 está mais próximo de 100? Ou está mais próximo de 200? 110. Para eu voltar para 100, eu... Ó, quantas casinhas? 10. Mas para chegar em 200, eu tenho que andar a quanto? 9? Centos a 90? 90. Eu preciso andar 90. Então o que é que acontece aqui? Onde é que está mais próximo, ó? De 100. Aí eu tenho uma outra aqui. 1.000 menos 580. Eu tenho duas formas de fazer isso aqui. Eu posso tirar de 1.000, a gente já sabe que é isso aqui, tiro 5, né? E aí, ó, vai ficar o quê aqui? Ó, 5 o quê? Centenas, né? Isso aí, de 1 centena dessa, eu tiro esse 80. Vai aí depender da conta que você vai fazer. Mas a prova ensina de uma maneira fácil. 580, continha de menos. O que é que eu posso fazer aí? Ó, aproximar. 580 é próximo de quem? De 500 ou de 600, 80. Olha o que terminou aí. 80. Eu vou voltar. 80 casas. Vou andar 20. De onde é que está mais próximo? Andar 20, não é isso? Ó, do que ter que voltar tudo isso. Então andando 20, o que é que acontece? Eu vou aproximar para 600. Então eu vou ter, ó, as 10 centenas e vou tirar quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sobraram quantas centenas? Ó, 4. Então por isso aqui é o quê? 400. A nossa última continha, 1.340. 340, 340, está mais próximo de 300 ou de 400. Agora ficou fácil, não ficou? Ó, eu tenho que voltar 40 ou andar 60. Então agora ficou mais próximo de 300. E dá quanto aqui, ó? 700. Porque mil, eu vou tirar o quê? 3, ó. 1, 2, 3. Me sobrou o quê? Ó, 7. Infelizmente, depois de tanta quanticinha, nossa aula chegou ao final, gente. Não vamos esquecer do quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e façam continhas por aproximação e por estimativa. Que tal treinar isso aí em casa para poder fazer as continhas, né? Vamos exercitar a matemática, porque assim como a música, né? E a língua portuguesa, a linguagem, matem mais, que é estar presente aí no nosso dia a dia. Um grande beijo de Pró Maria e até a nossa próxima aula. Para matar a saudade, passa lá no YouTube, deixa um comentário e um like. Beijo, gente! Tchau, 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 gente! Obrigado.